Bem-vindo ao Kel Riect, aqui é o Kel E aqui é a Laura Hoje a gente vai ver uma galera aí que é extremamente fotogênica Que fizeram curso com o Barney Stinson Do... Robert Macho Mader Que independente da situação, ele sempre vai sair assim Tem uma que tira um dele espirrando Ele sai rindo Pessoas que fizeram curso com o Barney Stinson, vamos lá Esse cara tá literalmente caindo Ele tá indo rumo ao chão De cara, no chão, mas tipo Cara, eu não vou perder esse flash nunca Eu tenho que sair lindo, bonito Já era Eu não sou esse tipo de pessoa, provavelmente eu tava vesga Mas será que ele tá caindo mesmo? Tá, olha... Não, tá caindo... Isso é contra as leis da gravidade E esse aqui? Esse tá tomando uma porrada Sereno Pokerface, né? Nada aconteceu Esse é o moleque neutro Esse é muito moleque neutro Eu provavelmente já tava assim Olha o pé do cidadão onde tá O pé dele tá na altura do ombro do outro, velho O bicho tá muito ferrado Nossa, imagina a quedinha na escola Essas quedas aí, ó Quando eu era criança É porque tem tempo que eu não caio assim, né? Não assim, de outro jeito eu caio, né? Mas era a queda que eu ia ficar sem a... Certeza? Vai ser tipicamente essa queda A queda que tá na altura da cabeça Tá na altura do outro Eu chego e lembrei de um tombo meu Que eu sufoco Beleza Opa! É porque esse aqui você traz uma adrenalina, né? Ele foi derrubado jogando rugby Foi derrubado e já sai corvorando lá embaixo ainda Essa foto é higiênica, gente Essa foto ficou louca Essa foto ficou louca Ele pode colocar no quadro lá na casa Vamos fazer essa tá? Essa foto foi realmente muito boa No Beto Carreiro tem isso aqui também Porque você tá descendo de brinquedo E aí ele tira uma foto pra você O pessoal até brinca Mas foto boa assim Não, não tem uma que salva Você tenta, a gente tenta, você lembra? Tenta Ah, vamos de novo no brinquedo Porque tal lugar vai tirar foto Vamos tentar A gente não consegue Não adianta A cara na situação, no momento ali A gente não comprou nenhuma E é um bem parecido com esse Que tem no Beto Carreiro Que é de água também Que você desce na água Nos nossos casais, assim A gente não comprou uma Nossa, ele tá muito no chão, véi Ele vai ser derrubado agora, ó Parece até que o bicho vai quebrar a perna, velho Porque olha só o que vai acontecer com ele Tá muito sereno, tá muito Eu sou garoto propaganda de Hexona Sei lá do que, véi Hexona Segundo a Laura, esse cara não está fedendo Tudo bem Olha só Headbangers Caraca, esse bicho aí ficou Ficou, tipo Ficou bonito, véi Achou o fotógrafo Tem, 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 tem Ah, não é Aí você me desmoraliza aqui, né? Olha a menina do lado, tipo Aí na patogênica Mas tipo, eu senti a emoção A vibração dela É engraçado que o A menina do lado dele Parece que não tá curtindo nada Tem outro moleque neutro na foto Olha o grandão Tá só pensando assim Quando ele começa o forró Esse cara é muito sensacional Adorei essa foto, véi Oi, fofinha Deitando também, ó Isso é muito fofinha Que da hora Tá todo mundo Olha a boca que a outra se dá W Não, olha o cara ali atrás Não, todo mundo com o bocão aberto E ela toda Ai, que rock sensacional Parabéns, parabéns, parabéns Que rock maravilhoso Parabéns Esse rock está muito sensacional Ela não entendeu que vai cair muita água Ela socou a água, até, ó Ela tá batendo Ela socou Não, ela não percebeu Tá chegando nela a água Bateu já na mão E ela tá Eu queria ver a foto seguinte Essa Eu também queria ver Ela vai continuar muito bonitinha Assim Essa eu queria ver Ela parece muito uma atriz brasileira Sim, velho Aquela que nunca vi falar Já viu essa? Já sim Fernanda alguma coisa Montenegro Não Fernanda Montenegro a cara Editor, coloca do lado Ela e a Fernanda Montenegro Idêntica Claro Parece, ela parece uma atriz brasileira Não sei quem Gente, se você souber Me fala aqui embaixo Olha Essa não tá tão fotogênica nenhuma Mas a foto tá bem legal Você pensa você pulando Fazendo esforço pra pular Se você ia tá com esse sorriso na cara Pular eu pulo Agora cair é que é o difícil Cair é todo santo ajuda Eu amo a areia E ela continua fotogênica Nem vem Tá meio... Escuta essa foto Que diabo de corrida é essa, velho? Soltando sobre fogo Soltando sobre chamas Sabe festa junina e tal Que o pessoal pula fogueira Acho que é pra conseguir um namorado Ou sei lá o que Deve ser tipo alguma coisa assim Pula fogueira Com certeza é Com certeza é um festival Porque tá até com um negócio É mesmo? É E olha a galera lá atrás pulando Não, e olha a cara do cara É mó circuituzão A cara do cara Eu vi a cara do cara Mas a menina que é fotogênica Tipo... Então... Ela parece tipo... É difícil, não é uma parada fácil E essa aqui? Oxi! Parece até que ela tá carregando a tocha olímpica É... Cadê as montagens? A tocha tá aí, né? Podia pegar o fogo aqui do lado dela A tocha tá aí Agora falta a olímpica Oficial afegão E barba é essa? É bonito, hein? E olha o olho claro dele Não sei, né? Que barba é essa, mano? Mas ele tá bonito na foto Não sei E o olho? Queria ter essa barba Ô, louco! Ah, não... É a mesma competição daquela? Não, 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 não Não, ela pousou Não, ela tá tirando alguma coisa assim Olha a cara do cara lá na cantinha Justamente É corrida, minha filha Não para não, não para não E ela do nada ali, ó Não, duvido Não, ela tá correndo Não, essa foto tá muito bonita Ela tá muito bonita Ela tá muito pousando Se não tivesse esse cara lá atrás Eu falava que era falsa a foto Mas tem o cara lá atrás E ele tá no pique também, hein, pô Não! Para! Para, mundo! Por que existe ela e existe eu? Porque tem que tirar mil fotos Pra sair uma legal Não concordo Não, não concordo Eu tô... Você não concorda? Só tô assim, ó Você discorde? Você fala não, meu amor? Não, não é desse jeito, não, pô Isso aí é... Você olha pra mim quando eu estiver falando com você Agora faz carinho Pronto Este aqui é um criminoso neozelandês Neozelandês Daniel Lohill Ah, não tinha o banho de gato? Esse aí é o banho de gato Banho de gato Banho de gato Só se for, dá banho no gato Banho de gato Banho de gato, tá aqui Esse é um gatão Esse é o banho de gato Esse aqui também é fotogênico A gente joga ele pra cima, tira foto Ele sai bonito Opa! Nossa! É incrível, né? Tipo, ela tá numa postura erétrica Como se estivesse em pé, assim, normal Falta da vida Nada acontecendo aqui Tô de boas aqui Olha os efeitos da água Que legal Eu queria uma foto dessa O cara acabou de tomar um ipon Eu acho que isso aí é um ipon Não tenho certeza Eu nunca notei judô, não É jiu-jitsu? Não, ele tomou um golpe Jiu-jitsu tacos aí Tá escrito na legenda Eu não li a legenda Laura fica lendo na legenda E ela ri depois Como se ela soubesse alguma coisa mais que eu Eu? E aí o bicho tá tipo Eu sou bonito Bonitos não fazem careta Essas pessoas são chatas Garota acusada de direção perigosa É um perigo pra sociedade essa menina É um perigo demais Né, que dirigir perigosamente É danoso à sociedade É um risco É um risco É um risco muito arriscado à sociedade Ainda bem que não tem nada Ponteagudo aí A não ser uma caneta Sabe a namorada sinistra? Mas essa menina realmente Essa menina realmente É bonita, é bonita E é chato É um perigo pro trânsito Uma menina dessa aí Tô quieta No trânsito Tô quieto Este bombeiro é a salvação, né? Já chega aí ao contrário Ah, que fofinho Tadinho, tentando acalmar a senhorinha Enquanto essa daqui é a perigosa Esse aqui é a salvação Imagina se os dois fossem um casal Casal chato Aquele casal que você olha e fala Não Tem casal Deus, tá com raio aí na cabeça Mas de um Só isso aí Eu tô concordando aqui Depois eu parei O casal deles não merece Não, pera aí Um raio na cabeça É meio desprofissional Só de um derrame então Que aí fica Então vai ser bonito Quer ver? Vai não É igual o Barney Ah, não sei Pode ser que fique mesmo Tô brincando, tá gente? Não tem graça nenhuma Desejar o mal dos outros Não Opa, bonitinho Que isso Ele tá parecendo com aquela cara Do Fuck Yeah Aquele meme, tá ligado? Mas eu não tô entendendo Por que que tem uma unha pintada E agora o Fuck com a caneta Que na mão vai ficar Analisando Por que que tem? Porque ele se acha bonito Tem O Felps pinta a unha Felps, amigão do Felps Pinta também Nem entendo Pintarei a minha E esse rebelde sírio aí Esse aí é o perigo Mais perigoso ainda Do que a outra Por que? Perigoso Ele aperta um botãozinho Eu acho que o estrago é muito grande Esse encontro é o ponto B Que é o ponto bomba E num botãozinho Esse bichinho explode A paz Você vê que o cenário é tenso Porque dá pra ver Um outro correndo Um outro olhando pra trás Não é um ambiente tranquilo Se um cara que tem uma lança ganada Não tá de boa Quem é que vai ficar de boa? Você tá louco Quem é Beyoncé? Quem é Beyoncé? É, eu não vi muita graça nessa foto Vocês viram muita graça nessa foto? Ela tirou a foto aqui e tal E aí saiu assim Isso é difícil Ela ficou bem É, é como se ela estivesse parando Pra tirar a foto É verdade Sim, eu não ia conseguir isso nunca Eu não tenho a sorte É porque pra mim a menina É muito mais bonita que a Beyoncé E aí roubou a cena Deixa eu rir agora O que? Mandar sua foto De como não ficar bem numa foto Fotobomb A sua foto foi uma fotobomb Com aquele menino Aquilo é a fotobomb Você tá falando dela Eu tava comendo no shopping O cara veio e falou E aí, que eu vou tirar a foto Porque eu fui cumprimentar ele Ele já tinha tirado a foto Aí saiu esse desastre Que você tá vendo Aí eu dei pala toda vez que eu ouvi Mas o vídeo é sobre pessoas Ridiculamente fotogênicas Não sobre mim Eu não sou nem fotogênico Muito menos ridiculamente fotogênico A Laura sempre chora, velho Quando a gente fala dessa história Porque foi muito bizarro Eu tava comendo E aí ela fala Eu já ouvi isso um milhão de vezes Ela já contou essa história Um milhão de vezes É que ele ainda foi bonzinho Com a boca cheia Essa foto, na verdade O cara tirou E a gente ficou rindo na mesa Beleza, suave Aí depois de uns quatro meses O cara me marcou no Instagram Tá ligado E a Laura quando viu a foto Ela deu muita cridência Até hoje É a melhor foto da vida Que melhor foto, velho Foto mais zoada Que eu tenho na minha vida inteira Eu acho que é essa, velho Ela não dá conta Ela não dá conta de terminar o vídeo agora Já era Isso é porque eu não vi a foto Que você tinha mais visto A Laura é foda Eu tô rindo Eu adorei a maquiagem Muito Vai assim, você vai terminar o vídeo assim Não vai parar o vídeo não Essa daqui é uma treinadora de águias Eu li, eu li, oi Essa não caga Essa não caga Ele ainda faz propaganda pra comercial de shampoo Olha o cabelo Pra filme da Disney, velho Filme da Disney, tá ligado? Nem Larga de ser chato, guria E essa é a foto mais famosa, né? Porque esse cara ficou realmente famosão Sim Ele tava na corrida, né? É o cara ridiculamente fotogênico E tem mais fotos dele, né? Na corrida Várias outras Várias outras Ele nem é tão bonito assim Mas na foto ele sai bonitaço, tá ligado? É isso que vive Ele tem que correr a vida inteira O vídeo é esse, galera Eu não vou ficar me encerrando muito Não, porque a Laura tá me zoando aqui até agora Ela tá rindo Se você gostou, me segue no Instagram Que é o React Segue a Laura, a Laura Oficial Segue lá Por favor, a gente precisa de seguidores no Instagram Porque... A gente precisa, enfim A gente quer seguidores no Instagram Alguém já te marcou numa foto Que você tá muito feio, velho Manda lá no... No Twitter do Que é o React Manda no meu Twitter, minha Arroba Que é o React Tchau, tchau Tchau